Vamos seguindo com o nosso programa e olha a pós-denúncia, um homem foi preso por tráfico de drogas em ação policial. O Jean Martins tem todos os detalhes. Alô Jean Martins, o carequinha da TVC. Enche a tela, vamos lá. Olá, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Conselho de Prata. De acordo com a ocorrência, após denúncias anônimas, há algum tempo a equipe de força tráfica da Polícia Militar vem monitorando a frequência de usuários de drogas que frequentam a residência do autor, o homem de 46 anos em busca de contratos. Em uma ação conjunta da APM com a Polícia Civil, que também tinha o conhecimento dos fatos, os policiais obtiveram informação através dos investigadores da primeira delegacia e na data de ontem, o homem de 46 anos iria realizar a venda de crack a uma mulher na Avenida Engenheiro Marcelo Miranda, um estabelecimento comercial nessa referida avenida. Por volta das 19h20, ao chegarem próximo do endereço citado, os agentes visualizaram o casal denunciado conversando. A mulher em pé na calçada e o homem montado numa motocicleta, uma roda CG-760 de cor vermelha. Ao ser dada a voz de abordagem para o autor, desobedecendo a ordem policial, de imediato o mesmo empreendeu fuga, onde um dos policiais abordou ali a mulher denunciada como usuária, realizando os procedimentos de prazo, e a outra equipe iniciou ali um acompanhamento tático pela Avenida Engenheiro Marcelo Miranda, onde foi percebido pelo policial, momento em que o condutor da motocicleta veio a jogar algo ao solo, quase causando inclusive um acidente entre os usuários da via, todos que ali utilizavam a da via. Conseguindo então assim realizar a abordagem, foi realizada a busca pessoal, onde não foi encontrado nada de lista em sua posse. Ao ser questionado o porquê de sua fuga e o que havia jogado fora, o mesmo demonstrou certo nervosismo exagerado, não sabendo explicar o porquê de suas ações, e olhando constantemente por onde teria empreendido a fuga pela via ali. Foi então iniciada uma busca minuciosa pelo trajeto percorrido, onde foi encontrado nove porções de crack, totalizando em quase duas gramas da droga. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor, o homem de 46 anos, e o mesmo encaminhado à delegacia de prescrição, juntamente com a motocicleta, para as devidas providências. Durante a elaboração da ocorrência na delegacia, o autor, que se demonstrava cooperativo, de forma repentina, tentou fugir da unidade policial, sendo alcançado já tentando escalar o muro, o qual foi imobilizado e algemado, e seguido aí, levado até a cela.